Então bom dia a todos aí que estão vendo esse vídeo Então né pessoal, isso aqui é a BR242 BR ali é a cidade de Seabra Isso aqui é o posto Guarani, tá ali ó Esse posto aqui foi palco aí também de muitos pernoites aqui né E eu lembro de uma viagem aí que eu fiz com meu pai aqui em 2012 Nós chegamos aqui e fizemos um pernoite aqui também Então tá aqui ó Pessoal, ele tá assim, agora tem vaga Que alguns caminhões já saíram tá São por volta de 6 horas da manhã Mas é, você chega aqui meia tarde você já não acha lugar pra estacionar né Então tá aí ó Vou mostrar aqui a A, 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 meio que a fachada do posto E o bacana, ontem, ontem eu fui tomar banho ali E eu conversando com um cara, cara O cara de bicicleta lá Que tinha saído do Ceará e ia pra Brasília de bicicleta Né Ele falou que já tinha trocado até um jogo de pneu Aí, então tá aí né pessoal É, a fachada do restaurante mudou muito Quem acompanha aí o canal aí Já vê aí que eu já sempre gravo esse Esse, esse posto aqui né Então tá aí ó É, já teve, a ferração tá indo embora Mas já, 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 ela já teve mais dentro Tá aí o ônibus da Nova Horizonte aí ó Parando aí Né, e o do mais é isso aí né pessoal A gente É, só tem que agradecer a Deus por mais um dia Né E, 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 e tocar aí a, a, a vida pra frente Aí vamos seguir viagem Né E, vamos embora aí Tá aí ó A carroceria comiu Né E, 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 e